Tudo bem, gente? Vocês estão prontos? Então bora! Hoje a gente vai conhecer aqui, ó, o Parque Tanglá em Curitiba. Eu vou na frente! E você, vem comigo? Tudo bem, gente? Já dá um like no vídeo, se inscrevam no canal. E a gente chegou aqui no Parque Tanglá de Curitiba. Essa aqui é a área do estacionamento e agora esse é o parque. Pronto, aqui a entrada do Parque Tanglá, ali o portal, né? É um dos parques mais conhecidos aqui de Curitiba. Acho que depois do Jardim Botânico, né? Aqui o Parque Tanglá é o mais conhecido. Ali são entradas de carro, né? No portal. E aqui tem a entrada do parque. Aqui algumas árvores, né? A gente está no início do inverno, né? Terminando o outono. Então as folhas caídas. Acho que o principal segredo do sucesso dos parques aqui de Curitiba é o cuidado, né? É o carinho. No Jardim Botânico, aquelas flores mudam de cor, são trocadas a cada período, a estufa, toda a delicadeza em volta, né? Aqui no Parque Tanglá, a mesma coisa, né? O cuidado com as árvores, com o gramado, a limpeza. Tudo isso faz do parque um grande sucesso, né? Aqui, né? O detalhe da iluminação, muito bonito. E aqui eu virei o corredor para a gente subir pela escadaria principal, né? Aqui no topo da escadaria o pessoal tira bastante foto, né? Tem uma vista completa do monumento ao fundo do parque. E aqui o Jardim Poti Lazzarotto, Napoleão Lazzarotto, rabiscava sonhos em papel de embrulho no restaurante Vagão do Armistício. Cresceu e pintou Curitiba com as cores do coração. As sementes da sua arte agora florescem, generosas na paz desse verde. A cada estação, sua memória ganha formas de um sonho sempre novo. Foi feito em 1998. E é isso, né? A gente já está aqui bem no centro do parque, né? E é um lugar muito gostoso, né? Para apreciar as belezas do local, para tirar foto, né? Qualquer paisagem que sair de fundo aqui vai ser uma foto bem bonita. Essa parte aqui da represada, né? Com os esguinchos d'água, formam um belo espetáculo, né? Aqui também. E o som da água, né? Se você fecha os olhos, você se imagina numa cachoeira, olha só. Fechou os olhos? Se não fechou, não vale, hein, ó. Fechar o som da água é bem gostoso, bem relaxante. E aqui um dia abençoado hoje, né? Está conseguindo mostrar o parque da melhor forma. E aqui essa arquitetura, né? A gente vai lá agora, dá para subir. E ainda tem uma vista da cidade aqui incrível agora. Você vai gostar. Aqui a lanchonete, né? Para tomar um cafezinho, fazer um lanche. E aqui ainda continua, dá para subir até o outro piso aqui da estrutura, né? E tem um mirante um pouco mais alto. Para o último pavimento aqui tem uma escada caracol. Mas aí depois, ó, tem vista para o parque. A gente está em uma das cúpulas, né? Aquela é do outro lado. E a gente está nome igual desse lado aqui. E aqui sim, a parte mais alta. Bom, vamos descer agora para você ver a vista que o Parque Tanguá tem da cidade aqui na parte do fundo, né? Tem um mirante bacana que surpreende os visitantes, né? E é aqui que a gente vai agora. E é aqui dentro também que você encontra a estrutura de telefone sanitário, né? Tem um bistrô e uma lojinha. Aqui forma a queda d'água, né? Que vem lá do lago lá de cima. E aqui é o mirante. Olha só que cidade linda. Que vista de Curitiba, hein? Aqui a água desce para o rio lá embaixo, né? Forma uma cascata muito linda. Lá embaixo tem um restaurante, né? Aqui, ó. Um restaurante. Tem uns patinhos aqui. Não sei se dá para ver andando em volta. E mais uma área verde para a caminhada lá embaixo. Sem contar daqui de cima a vista, né? Demais, né? Vista maravilhosa. E o dia hoje está propício para isso, né? O céu está azulzinho, ó. Vou te mostrar. Olha só. Que céu maravilhoso. É o céu de hoje. A água vem de lá. Vai descendo por aqui. E cai lá. Bom, agora descendo do monumento que está aqui. Achei o caminho. Que leva lá para o restaurante, ó. Aquele lugarzinho gostoso. Muito arborizado. Dá para ir de carro também, ó. Lembra do portal lá no início do vídeo? Que os carros entram? Dá para descer e ir direto lá para o restaurante. E quem está passeando pelo parque, pode descer aqui e fazer uma caminhada. Aí aqui nessa parte a trilha se divide, né? Lá você desce para fazer a caminhada no bosque, né? Na parte de baixo. E aqui desse lado direito, ó. Tem a entradinha para o restaurante. E é esse caminho que a gente vai fazer aqui. Aí aqui o restaurante que a gente estava vendo lá de cima, né? Onde você faz uma refeição num lugar muito gostoso, né? Ali tem uns patinhos, ó. Que a gente também estava conseguindo ver lá de cima. Aqui é uma estrutura de madeira, né? Tem uma espécie de um deck aqui. Lá você desce para o restaurante. Mas eu vou parar aqui para te mostrar a vista. Meu, a vista aqui, né? A cascata é muito linda. Acho que o vídeo não está mostrando tão bem devido à posição do sol, né? Está dando um contra-luz muito forte. Mas ali, os paredões ali, que lembram os cânions, né? E a cascata caindo aqui lá do parque. Uma vista muito linda aqui. Vale a pena você conferir. Bom, está certo? Esse foi um pouquinho aqui do Parque Tanguá em Curitiba. Espero que você tenha gostado. Se quer conhecer mais parques de Curitiba, fica ligado nos outros vídeos aí do canal. Tem Jardim Botânico. Vai entrar também em Parque Tingui. E muito mais, tá bom? Te vejo no próximo destino.